O que mais que eu marquei aqui? Uma coisa que eu tava conversando com o Caio, que a gente tinha conversado, né, que nos quadrinhos os filhos da vanda tem ligação direta com o Mephisto, mas eu acho que essa série não vai adaptar isso. Quer dizer, vai adaptar isso, mas não trazer o Mephisto, velho. Eu acho que tá tudo jogando pro Mephisto. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, velho. E eu acho que aquele cara que aparece no segundo episódio com a roupa de apicultura lá. Vendedor. Não tem um vendedor? O apicultor? É. Eu acho que o apicultor, sabe o que é? O pessoal da IMA, velho. Porque, se você for ver, é o mesmo uniforme. Parece, parece. Só que pensa aquele negócio amarelo. Explica o que é a IMA pro pessoal. A IMA é uma... Eles são cientistas do mal. É. São cientistas que querem pegar as coisas realmente pra fazer experimento pra eles e normalmente eles trabalham pra Hidra. Isso. Ele tem uma coligação com a Hidra. É o oposto da Shield, né? É o oposto da Shield. Eles até brigaram com a Hidra nos quadrinhos, mas eles normalmente andam juntos, porque um quer fazer maldade e o outro quer fazer a experiência com a maldade. E aí eles andam juntos. Não, e faz total sentido. A Wanda ali no meio com o caos ali todo, aí os mocinhos, a Sword e a IMA brigando por ela. Eles tudo brigando por ela. Tanto que daí, tipo, a Wanda vê que tem outra gente interferindo que meio que não é o que ela conhece, que ela fala não. Aí pega e volta tudo, tá ligado? É, mas isso aí quando o cara sai do esgoto lá, né? Então, é dele que a gente tá falando. Entendeu? Porque todas as vezes que tem outras pessoas da Sword, ela não fala nada. Só que quando ela vê que tem outra pessoa interferindo, ela fala não. E aí volta, ela cria uma outra... Que da hora é demais isso, né? Então, mas eu achei esse não muito sério pra ser só um cara da IMA. Mas eu acho que, tipo, ela tá percebendo que tá expandindo essas pessoas meio que caçando ela, tá ligado? E o que tá em volta dele? É abelha mesmo? Então, eu acho... Ou é mosca? Não sei. Porque se for mosca, toda essa ligação de demônio e tal... Mas você acha que é o Mephisto aquele? Cara, eu não sei se aquele é o Mephisto ou talvez algum enviado do Mephisto, alguma coisa assim. Porque não faz sentido usar aquela roupa. Porque tem... Não, tá. Mas tem referência ao Mephisto na cena. Duas coisas. A roupa da IMA já é amarela, não é? É amarela. Lá tá preto e branco. Então, pode ser que quando ele entre, ela ficou branca lá na cena, mas quando ficar tudo colorido, o próximo já mostra amarela. Aí a gente vai ter certeza se é da IMA dela ou não. Agora, o Mephisto, eu acho que ele vai aparecer como... na forma de outra pessoa mexendo por ali, meio que manipulando a Wanda também. E eu acho que ele pode ser o cara que apareceu muitas vezes, que foi o cara das propagandas lá, mano. Aquele maluco apareceu muitas vezes. Tá. A gente tá indo ao contramão, né? Todo mundo tá acreditando. Eu não tô acreditando que é o Mephisto porque eu acho que, tipo, o foco vai ser 100% na Wanda e na loucura dela de que, tipo, ela vai pirar e ela vai mexer nas coisas. Mas naquele rádio, alguém pergunta, quem tá fazendo isso com você? Por que você tá fazendo isso, entendeu, não? Não, mas pergunta, quem tá fazendo isso com você? Por que você tá fazendo isso? É, é. Então não é ela sozinha. Tem alguém interferindo. Alguém interferindo. Eu acho que isso tá acontecendo pela Wanda, ela tá fazendo ali da loucura dela, mas pode ter um dedinho. E, mano, faz total sentido. Por quê? O Mephisto, que a gente falou, ele já tá no CM, já podem usar ele lá do que quiser. Não, faz sentido. Pra apresentar ele como manipulador, melhor... Que defesa a Wanda ficar louca. Olha que top, mano. E outra, quanto mais caos no mundo, melhor que o Mephisto. E a magia do caos tá ali, já falaram do caos várias vezes, então... Não, tem tudo a ver, mas eu acho que não. E tem uma parte, eu acho que no segundo episódio, que a Agnes comenta, é... Ah, porque o demônio tá entre a gente. Olha que da hora, mano. Ela fala, ela fala, ela fala, quando tá na reunião com a menina loira lá, e aí a Wanda fala alguma coisa... A piadinha foi que é a mulher do demônio, mas não é do demônio, tipo... É, e aí, tipo assim, não, ela fala, ah, o demônio tá nos detalhes. Entendi. Ah, o demônio tá em mais partes do que você imagina. É. Ah, isso aí é... E já apareceu no trilho de Locke. Já falou que o demônio tá ali, o demônio tá no meio dele. Mano, o Mephisto existe, ele tá ali já, não tem essa... Agora, ele vai aparecer como? Eu acho que é com o Aaron, o ator que fez o Mercúrio lá na Fox. Eu acho que ele que vai ser o Mephisto. O ator que vai fazer o Mephisto? Pode ser. Se ele aparecer na série, é isso. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que sim. Não, sim. Trazer Mercúrio da Fox. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Ainda mais agora que a gente tá vendo que tá realmente pé no chão o UCM ali, organizadinho. Sim, não. Não acho que... Não vai bagunçar isso agora. Tá, eu acho que vocês alimentaram a minha crença no Mephisto. E outro, ia ser muito da hora pros fãs que sabem que ele é o Mercúrio. Muita hora falar assim, pô, pegar o ator do Mercúrio de outra realidade pra ser o Mephisto. E aí tá ali com ela, na série dela. Ia ser muito da hora isso.